Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma clutch um pouco especial. Esse projeto, ele já existe, que é da Julinhas, lá no Julinha do Instagram. E eu pedi pra ela autorização de estar gravando essa peça pra vocês. Então, eu vou dar o nome pra ela de clutch Bela 2.0, porque a versão 1.0 é da Julinha. E o que que eu fiz de diferente nessa peça? Olha que linda que ficou! Então, essa peça aqui eu vou estar ensinando pra vocês. E o diferencial que eu fiz foi esse bolsinho porta-cartão aqui dentro, tá? Então, eu vou estar passando pra vocês todas as medidas, todos os materiais. Eu também fiz nessa outra versão aqui, com o sintético aqui embaixo. E o melhor de tudo, todos esses três materiais aqui que eu tô usando, esse daqui é o tecido 3C, esse daqui é o linha especial na cor amarelo, e esse sintético é o sintético cedro. Esses três materiais aqui, você encontra lá na Brasão Plásticos. Pode usar o cupom de desconto INSPIRA10. Então, não perca tempo, vá lá. E eu vou ensinar pra vocês tudo direitinho. As medidas, tudo, vai tá tudo aqui descrito aqui embaixo. Então, eu já vou pedindo pra você deixar o seu joinha, compartilha esse vídeo com os amigos. E pra quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, pra ajudar esse vídeo a ir mais longe, a gente poder compartilhar com outras pessoas. Então, vamos costurando? aqui o material que a gente vai precisar. Eu separei um zíper de metro número 5, 35 centímetros. Aqui, a gente vai usar dois tecidos. Que é esse tecido lindo aqui, que a gente encontra lá na Brasão Plásticos. E ele chama tecido 3C. Ele tem esse brilho bonito, tá? E esse daqui é o Linho Especial. Você também encontra lá na Brasão Plásticos. Então, eu resolvi fazer uma composição aqui. E eu cortei duas vezes, nas duas medidas aqui que eu vou passar pra vocês. Esses dois aqui, eu cortei na medida de 26 por 11. E esse daqui de baixo, eu cortei na medida de 26 por 9. O tecido de forro, eu cortei uma vez, na medida de 26 por 18. Uma vez. Duas vezes na medida de 9 por 18. E esse daqui, a gente vai fazer um bolso porta cartões. E vai ser esse daqui. Então, essa medida aqui vai ser 57 por 12 de largura. Aqui, eu já colei na entretela, colante fininha. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa dobradura aqui. Vocês vão pegar uma tira de papel de 57 centímetros por 12 de largura. E aqui, eu até já fiz algumas marcações aqui pra poder ajudar, tá? A primeira marcação daqui pra cá vai ter 10,5. A segunda, 4,5. 5,5. 4,5. 5,5. 4,5. 5,5. 4,5. Com 12 centímetros. Esse daqui, deixa ele assim que vai ser o nosso topo. Então, toda medida de 4,5,5, ela vai ficar pra dentro. Então, quando você começar a fazer a sua dobradura, essa parte de 10 vai ficar pra fora. A de 4,5 entra. A de 5,5 vai ser a base. A de 4,5 entra. E assim, sucessivamente. Então, aqui, a gente vai ficar com quatro bolsinhos pra colocar os cartões. Dessa maneira aqui, ó. Então, aqui, quem quiser pode passar um pressponto na base de cada dessa dobrinha. Eu não gosto. Eu acho que não tem necessidade. E a gente vai começar a montar o nosso forro do nosso bolsinho dessa maneira. Direito com direito. Sobrepõe aqui. Vou prender com clipes aqui ou com alfinete. E aqui, nós vamos passar uma costura. A mesma coisa desse lado. Sobrepõe aqui direito com direito. Assim. Prendo aqui com clipes. Alinha bem certinho. Então, a gente vai precisar de um cursor, um tirantezinho de couro montana ou do próprio tecido. E aqui, nós vamos precisar de uma meia argola de um centímetro. E ela vai vir aqui, assim, dessa maneira. Pra gente poder prender a nossa alcinha depois. Então, vamos pra máquina? Então, aqui, a gente vai começar pelo nosso bolso de porta-cartões. Eu já deixei alfinetado aqui. Então, aqui, a gente vai passar uma costura de um pé de máquina. Lembrando de dar o retrocesso aqui no final, tá? E agora, a gente repete do mesmo lado aqui. Essa costura aqui, a gente já pode desvirar. Ajeita aqui bem direitinho aqui. E pro lado de onde ficou essa costura, a gente volta aqui e rebate pelo lado de cada costura, tá? Aqui, o nosso bolsinho porta-cartões já tá pronto. Aí, essa parte aqui, a gente reserva por enquanto. Como a nossa peça inteira, ela tem uma medida de 26 por 18, aqui eu cortei um pouco maior. Daí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte aqui do tecido principal. Vou prender com alfinete. Dessa maneira aqui, pra ele não soltar. Vou pegar uma dessas partes aqui do nosso tecido secundário. Vou alinhar ele aqui direito com direito. Vou alfinetar também. E aqui, nós vamos passar uma costura, tá? Lembrando de dar o retrocesso aqui no finalzinho. Solta o alfinete de cima. Aqui, eu vou jogar essa costura pra baixo. E aqui, nessa parte aqui, eu vou vir e vou fazer um presponto bem aqui na beiradinha. Daí, eu já posso aumentar o meu ponto pra 3,5. Daí, você vê na sua máquina aí, tá? Qual ponto que fica melhor. Feito isso, eu já vou aproveitar e vou passar uma costura toda a volta, e depois eu corto o excesso. Agora, eu vou repetir a mesma operação do outro lado. E aí, eu vou pegar uma costura. Agora, eu já posso cortar todo o excesso de manta. Aqui, a gente já pode colocar o nosso tirante. Eu vou marcar aqui, 3 cm abaixo dessa linha. Então, eu posso vir aqui e pegar a minha fita. Vou já marcar aqui, 3 cm. Lembra de dar uns três retrocessos aqui, tá? Dentinho do zíper de frente com o tecido. A gente vem aqui e alinha aqui bem certinho. Prende aqui pra não sair. Prende aqui pra não sair. E agora, a gente vai pegar o nosso forrinho, porta-cartão. Aqui, se atentando, tá, gente? Pra não colocar de cabeça pra baixo. Então, como o meu zíper tá pra cima, a minha abertura também tem que ficar pra cima, tá? Então, alinha aqui, olha. Frente do tecido com frente do tecido. Alinha aqui bem direitinho. Tá, olha? E eu volto com a costura pelo outro lado da manta pra seguir a mesma costura que eu fiz pra prender o zíper. Ajeita aqui direitinho. Agora, eu vou trocar de novo o meu pezinho. Esse pezinho aqui é um pezinho de teflon, tá? Ele é mais indicado pra plástico, mas eu gosto de usar ele nas minhas costuras. Então, eu acabo deixando ele. O que que nós vamos fazer aqui agora? Aqui, o meu forro já tá preso. Eu vou simplesmente abrir e empurrar pra cá. E vou passar um pressponto aqui só pra prender o zíper ao forro. Tá? Porque eu não vou rebater desse lado. Eu quero rebater por dentro. A mesma coisa desse lado. Seguro o meu forro. Puxo a manta. Ajeito aqui direitinho o meu zíper. Então, aqui, olha. Tá ficando dessa maneira assim, olha. Tá? Agora, nós vamos passar o cursor. O cursor, eu sempre gosto de passar ele no sentido contrário, tá? Então, ele tem que fechar pra cá. Então, a gente vai colocar ele por aqui. Então, pra o pão zíper, a gente vai abrir aqui um pouquinho. Eu vou cortar um pedacinho aqui. Dessa maneira, tá? Encaixo do outro. E puxo. Vem aqui. É só puxar. Aí, deixa ele centralizado aqui no meio. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos unir as partes aqui. Vou prender aqui. A parte do forro, eu já posso alfinetar. A gente vai passar uma costura toda a volta. Lembrando que aqui, a gente não vai passar a costura em cima do dentinho do zíper. A gente vai trazer a nossa costura até aqui nessa beiradinha sem passar. Chega aqui, dá uns dois, três retrocessos. Pula. Daí, a gente continua daqui abaixo, tá? Eu vou começar por aqui. Lembrando que aqui embaixo, a gente vai deixar uma abertura pra gente desvirar. Lembrando que não vai passar por cima do dentinho. Chega aqui bem perto, mas não passa, tá? No retrocesso, eu vou fazer o outro lado da manta primeiro. E eu vou começar aqui de baixo pra cima. E eu vou começar aqui de baixo pra cima. Então, vejam que aqui, olha. Eu não passei a costura, eu parei aqui, tá? Aqui eu dei o retrocesso, eu vou continuar aqui do outro lado. Aqui eu já posso tirar o meu alfinete. Quem tiver a reguinha de canto, nessa hora aqui, pode estar usando a reguinha de canto, tá? Quem não tiver, pode usar o fundo do cone aqui, pra gente poder estar arredondando essa parte de baixo aqui, ó. Tá, ó? Dessa maneira. Aí, a gente faz isso aqui embaixo também. Agora, a gente passa uma costura bem em cima aqui. Lembrando que nas curvas, quanto menor o ponto, melhor fica o resultado, tá? Então, aqui, a gente já pode desvirar a nossa peça. Vou dobrar ela assim. Eu vou abrir aqui o meu zíper. Eu vou dobrar ela aqui. Eu vou pegar a minha abertura aqui. E vou vestir essa necessária aqui. Faz com cuidadinho pra não rasgar a costura, tá? Eu vou pegar a minha abertura aqui. E aí Tchau. Agora a gente vai lá no ferro, passa tudo bem direitinho, daí eu já volto pra mostrar pra gente poder fechar o fim. Tá bom? Aqui, então, eu já passei a nossa peça. Então, esse foi o resultado final. Só falta fechar o forrinho dela por dentro, olha, pode ver que aqui ela tem esse bolsinho, vou botar os cartões, tá? O nosso acabamento do zíper vai ficar bonitinho assim, olha, bem acabadinho. E uma dica que eu quero dar pra vocês, eu tenho essa pecinha aqui, que é um vincador. Mas, pra quem não tiver, pode usar ou uma tesoura, ou uma pontinha de pincel, e vir aqui por dentro, ainda com a costura aberta, pra poder ajudar a abrir essa costura dos cantos aqui, pra ela ficar mais redondinha, ó. Vai com jeitinho aqui por dentro, que só ajuda a moldar a nossa peça. Então, aqui eu vou fechar o fundo. Poderia fechar a mão, mas eu vou fechar a máquina. Faz uma costura aqui de beiradinha. Aí, aqui eu põe tudo pra dentro. E agora, a gente vai fazer a alcinha daqui e já finaliza. Então, aqui a gente já pode desvirar a nossa peça. Eu vou pegar a minha abertura aqui, e vou vestir essa minha sessão aqui. Faz com cuidadinho pra não rasgar a costura, tá? E agora, eu vou pegar a minha abertura aqui. E agora, a gente vai lá no ferro, passa tudo bem direitinho. Daí, eu já volto pra mostrar, pra gente poder fechar o fundo. Aqui, então, eu já passei a nossa peça. Então, esse foi o resultado final, tá? Só falta fechar o forrinho dela por dentro. Olha, pode ver que aqui ela tem esse bolsinho. Vou botar os cartões, tá? O nosso acabamento do zíper vai ficar bonitinho assim, olha. Bem acabadinho. E uma dica que eu quero dar pra vocês, eu tenho essa pecinha aqui, que é um vincador. Mas, pra quem não tiver, pode usar ou uma tesoura, ou uma pontinha de pincel, e vir aqui por dentro, ainda com a costura aberta, pra poder ajudar a abrir essa costura dos cantos aqui, pra ela ficar mais redondinha, ó. Vai com jeitinho aqui por dentro, porque só ajuda a moldar a nossa peça. Então, aqui eu vou fechar o fundo. Poderia fechar a mão, mas eu vou fechar a máquina. Aí, aqui eu põe tudo pra dentro. E agora, a gente vai fazer a alcinha daqui e já finaliza. Então, aqui pra gente finalizar a nossa peça, eu cortei aqui uma tira de montana, na medida de 35 por 1. Aqui a gente vai fazer uma marcação de 2 cm. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o meu mosquetinho, vou encaixar ele aqui. Então, eu vou parar com ele nessa medida de 2 cm, tá? Vou trazer essa minha outra ponta, eu vou encontrar aqui. Vou sobrepor aqui. Vou centralizar aqui, vou achar um meio e fazer um furo. Eu não tenho aquele furador próprio, então, eu uso o meu agulhão mesmo. Vou atravessar. Mais um pouquinho de força. Mas assim. Daí, aqui eu tô usando o rebitezinho. Enfaixo esse daqui. Dessa maneira. Vem, vou prender aqui. Vem. Eu vou só empuxar aqui. Eu vou prender. Então, aqui a nossa alcinha já está pronta. Vou só prender aqui. E vou lá. Peça pronta. Peça finalizada. Gostaram? Gostaram? Fim. Fim.